Esse é meu rio Os quadros vão aparecendo no nosso programa Ela recém chegou É uma recém-nascida, mas é um sucesso As ligações, os e-mails Cristiane Medina Nossa jornalista, nossa grande amiga A sala é sua Esse é meu rio Boa noite telespectadores Vocês estão na quinta edição na sala Com Cristiane Medina Meu escritor predileto Só os tolos não julgam pela aparência Oscar White E tem tudo a ver com o nosso tema hoje E hoje o meu entrevistado É o doutor Walter Guerra Peixe Um dematologista renomado internacionalmente Um homem com caráter brilhante E suas fórmulas brilhantes também Vamos conversar com ele? Boa noite Walter, como vai? Tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com você E poder falar do tema que eu mais adoro Que é pele Ah sim! Vamos falar então de Rejuvenescimento? Que tal? Bom, rejuvenescimento hoje É o carro-chefe na dermatologia Cada vez nós estamos vivendo Mais anos e precisamos da nossa aparência Ninguém quer ficar mais velho Com uma aparência não propícia Então hoje os botox Os preenchimentos, os pilhas Estão cada vez mais em voga E quais são as fórmulas que você usa Na farmácia de manipulação? Qual é o tratamento que você recomenda Para as pessoas? Bom, eu parto do princípio Que cada paciente é especial Então o tratamento é sempre individualizado Com fórmulas de acordo com o tipo de vida Que esse paciente subjuga a pele dele Walter, por que hoje as mulheres Estão perdendo mais cabelo do que os homens? Bom, você imagina que hoje a mulher Disputa o mercado de trabalho De igual para igual com o homem E ela tem muito mais tarefas Do que o próprio homem Ela é dona de casa Ela é mãe Ela é administradora de tudo isso Então, claro que o estresse Aumentou muito nas mulheres O estresse desencadeia muitas doenças Não é, Walter? A pele e o sistema nervoso central Tem a mesma origem embrionária Então, lógico Que tudo que afeta o nosso psiquismo Vai se refletir na pele Sim, e vocês recomendam Vocês dermatologistas Psiquiatras, psicanalistas No acompanhamento desses pacientes Que apresentam problemas emocionais? Bom, após uma boa anamnese no paciente Você pode avaliar Se há necessidade De um acompanhamento paralelo Do outro profissional Em alguns casos Eu diria que 20 a 30% Esses pacientes São encaminhados Para algum tratamento psicoterapeuta E qual o tratamento No caso, carro-chefe Da sua clínica Para rejuvenescimento Vamos de volta ao rejuvenescimento Bom, hoje é claro Que se falar em rejuvenescimento Primeiro nós cuidamos da pele Se essa pele está manchada Se essa pele tem muitas marcas de expressão Aí nós vamos usar Algum tipo de botox Para o terro superior Ou para a parte inferior da face Vamos usar preenchimento Para aquelas rugas Mais acentuadas Como o suco naso geniano As famosas Código de barra Que as mulheres odeiam Os preenchimentos nos lábios Está sendo muito usado Não aquela boca imensa Horrorosa Mas uma correção Da perda do contorno labial E é nisso que se baseia A dermatologia cosmética Com o que vocês preenchem Os lábios? Existem vários preenchidores Temporários definitivos Eu só uso temporário Porque eu acho que Você pode ou não Agradar o paciente E se ele for definitivo Ele tem que ficar com aquilo Com a vida toda E esse temporário É quanto tempo? Temporário O temporário dura em média Um ano A um ano e meio Dependendo De quanto você gasta Para falar Para uma articulação Da palavra E essa alteração do lábio Os dentistas São muito conhecedores disso Porque a nossa arcada Com o tempo Ela vai fazendo com que Os lábios diminuam Que o lábio entre E essa correção Que nós buscamos Walter Vamos falar Da pele acneica Na idade adulta Bastante interessante Esse ponto de vista Porque a acne Sempre foi tido Como a doença Do adolescente E hoje Cada vez mais Eu vejo Pessoas adultas Principalmente do sexo Feminino Com acne Por que? É lógico Que as mulheres Hoje Estão indo mais A academia de ginástica Estão tomando Anabolizantes Esteroides Que estimula A propensão De acne Usam muitos hormônios Usam muita maquiagem A alimentação É deficitária Às vezes errada E complementada Com química Tudo isso Leva a um quadro De acne Vamos falar Sobre os fatores Externos E internos Para a saúde De uma pele Bom A pele reflete muito A qualidade de vida Que você Expõe a essa pele Se você toma muito sol Se você é um tabagista Um fumante Inventerado Se você bebe Frequentemente Claro que isso vai refletir O ato de dormir É muito importante Para a nossa pele As pessoas que tem Um sono interrompido Ou que acordam Várias vezes Durante a noite Por qualquer motivo Por barulho que sejam Essa pele parece Que não descansa Começa a formar bolsas Tudo isso é muito importante E qual é A durabilidade Do sono De cada Cada pessoa Tem um tempo de sono Para umas 5 horas 8 horas O normal São 8 horas Ou não É o normal É de 6 a 8 horas Mas existem pessoas Que dormem 4 horas E sentem Bastante gratificadas Cada caso É um caso Valter Existem várias Fórmulas Vendidas em farmácias Então eu gostaria De saber o seguinte O que você diria Para essas mulheres Que vão atrás De um resultado De baixo custo E imediato Imediatismo Nunca foi sinônimo De resultados Você primeiro Tem que conhecer Essa pele Você testa Vários produtos Você vê como Ela responde A tudo isso E cada caso É um caso Então eu prefiro No meu caso Fazer receitas magistrais São remédios individuais Para cada paciente Não que os remédios prontos Não funcionem Mas no meu caso Eu dou preferência Aos manipulados Valter Qual é um conselho Rápido Imediato Para nós termos Uma boa pele Saber usar o sol Ter uma boa alimentação E uma boa cabeça Isso Boa cabeça Fundamental Está vendo Telespectadores Fala sobre A testosterona Muito usada Muito difundida Hoje Que eu não sou médica Mas eu sou extremamente Contra essas coisas Claro que a testosterona Tem seu papel Na medicina É muito indicada Na reposição Inclusive na andropausa Masculina E em alguns casos Na mulher Mas isso Só o seu ginecologista É que pode dizer Se você precisa E em que dosagens Valter Qual é a área Da medicina Que emprega Mais hormônios Hoje em dia Em primeiro lugar A endocrinologia Que vai dosar Os seus hormônios Para ver se Você tem necessidade Ou não E é claro A ginecologia Que as mulheres Conhecem profundamente Valter Eu sei que você Tem um aço Muito forte Com o José Horácio José Horácio Abudib Cirurgião plástica Maravilhosa E ele foi Padrinho do seu casamento E padrinho do seu filho Não é? Ele é padrinho De um dos meus filhos E é como se fosse Um irmão meu Nós temos contato Diariamente Trocamos informações É o meu irmão Sim Bom Ficamos por aqui Com o Dr. Walter Guerra Peixe Membro da Academia Americana De Dermatologia E Esperem Me esperem Ah, estamos No restaurante Super Cozen Aqui em Ipanema Na Praça General Osório Amazonas Sou Tem tudo a ver, né? Um beijo para vocês Telespectadores Até semana que vem Fiquem com Deus Um beijo de Cristiane Esse é meu rio